Olá, olá pessoal do canal Dicas da Tânia, o canal do povo de Deus. Todos vocês formam o povo de Deus. Você está no canal onde você encontra dicas no geral, por isso o canal se chama Dicas da Tânia. E para você que não me conhece, meu nome é Tânia Rosilene e hoje eu venho aqui para passar para vocês uma dica maravilhosa, potente e eficaz. Que é uma receitinha para clarear as áreas escuras do seu corpo. Mas vamos falar aqui, focar nas axilas. Você pode usar nas virilhas, no pescoço, no cotovelo, no joelho, tá? Mas aqui eu estou falando das axilas escuras. O que nós vamos utilizar? O óleo de coco, se você não tiver o óleo de coco, pode ser o óleo de amêndoa. Não esquecer que todo clareamento você tem que ter o protetor solar, mesmo sendo debaixo das axilas. O bicarbonato de sódio, comprado em farmácia, daquele que é ingerido. E a pomada Bempantrix ou Hipogloss, tá? E vamos precisar aqui também da Dipirona, tá? A Dipirona, ela é analgésica, ela é antibactericida passada na pele, ela é anti-inflamatória. E ela também clareia. Então vamos lá, o óleo de coco, pra quem não conhece, ele contém mais de três tipos de ácidos naturais que vai clarear sua pele. O óleo de coco, ele contém um alto índice do ácido láurico, do ácido mirístico e do ácido caprílico e outros. Além de conter a vitamina E, que clareia muito a pele e outras vitaminas, também incluindo a vitamina K. E esse ácido láurico é ele que amacia a pele pra penetrar, para que todos esses nutrientes penetrem na pele, protegendo a pele e tirando todo o resíduo, toda a sujeira da nossa pele, tá? E o bicarbonato de sódio, ele é um esfoliante e potente clareador. E a pomada Ben Patrick's, ela também é clareadora. Por isso, o bumbum do bebê é bacana daquele jeito, lisinho, sem mancha e tudo, porque ele contém propriedades que trabalham a pele. Olha, Ben Patrick's contém lanolina, óleo e óleo de amêndoa, tá? Pra nutrir a sua pele. Mas você vai passar, nós vamos fazer aqui, eu vou ensinar pra vocês, passa a passo como fazer, mas você vai passar nas suas axilas fazendo assim, ó, esses movimentos assim, esse movimento aqui. Pelo menos uns quatro, três a quatro minutinhos, né? Devagarinho, tá? Sem agredir a pele. E vai deixar por uns cinco minutos, vai tomar banho e depois você vai passar a pomada. E pela manhã que você vai usar o protetor solar. O protetor solar, ele é caseiro, eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra você. Ele tem quase que sem de proteção solar, tá? E eu uso sempre esse sabonete livre, que ele ajuda muito a clarear a pele, a proteger a pele, tá bom? Então, vamos lá. No vidrinho, você vai arrumar um recipiente, pode ser de plástico, pode ser de vidro, você vai colocar aqui três colheres de sopa, né? Esse aqui é sopa, esse aqui vai como sopa, dentro desse vidrinho aqui. Então, vamos contar aqui, uma, duas, bem cheia, duas, três. Três colherinhas aqui, olha a colher. Agora você vai colocar uma colher bem cheia de bicarbonato. Como eu disse pra vocês, bicarbonato, comprado em farmácia, desse que você ingere. Aqui, ó, bem cheia. Olha só, vou colocar aqui, desbalançada. E vou colocar aqui agora as três aspirinas trituradas. Aspirina, sabe o que ela vai fazer na sua pele? Sabe quando você faz uma depilação que dá aqueles carocinhos inflamados, ou você passa o gilete que tá sempre inflamado? Vai eliminar de vez essas bolinhas, tá? Essas bolinhas, ela também, ela dá muito assim nas virilhas, porque a pessoa faz uma depilação e fica passando uma pele na outra, né? Então, aqui, já está pronto, né? Repetindo mais uma vez, se você não tiver o óleo de coco, você pode usar o óleo de amêndoa também, que vai auxiliar, porque contém a vitamina E. Agora é só você colocar aqui no vidrinho, sacudir bem. Sacudiu. Você pode deixar em repouso lá uns cinco minutinhos para penetrar, para que ele venha a fazer o trabalho dele, no geral, né? De ficar mais condensado, né? Dos ingredientes misturarem melhor. Aí você vem aqui e faz assim. Se você quiser também, você pode colocar aqui na pontinha da mão aqui, não precisa de algodão, com a mão fica até melhor. E você vai fazer esse movimento aqui, ó. Gente, é maravilhoso. Tem pessoas que, no mesmo dia, já é eliminado. Tem pessoas que precisam de mais tempo por causa da melanina da pele dela, né? Então, você vai deixar no seu banheiro, não precisa levar na geladeira, e você, todas as vezes que for tomar banho, você vai fazer isso. E depois você vai aí nos comentários e diga pra mim, tá? Que bênção, que maravilha que é. Não mais, que Deus abençoa, guarda poderosamente cada um de vocês. E gratidão a todos. E aí E aí O que é isso?